Música Primeiro-ministro, a cara criativa, ricas, membro polícia reformado Cira, também o governo anterior, a saíla atui o procedimento. Chefe governo, Cairala Sanana Guzmão Hateten, governo da CIE, decide, reativa, ricas, membro polícia, também considera o governo anterior, a saí, membro polícia, a procedimento, no hanes an acto politizado. A procedimento e também tem procedura. A procedimento, a procedimento, a saíla, a procedimento, o governo anterior, a saíla, a saíla, a saíla, a saíla. Partido Ida, defende Partido Ida, nem antes das eleições. Açaí, vice-ministro, tem açaí. Isso não é. E há procedimentos. Fala, tinha Ida antes de sair, não tinha preparado, não tinha mais nem outra reforma. Agora, açaí, de repente, como eu ia nascer, não sabe, não é direito. Mas o lucro não é, não é, comandante, tem açaí de homem russo. E nem fora de procedimento. Também nem o governo, também não há politizado, ato nem, ato politizado, o governo agora, tem açaí de falecida, ter procedimento, ter procedimento, mas fora de forma. e não é só para corrigir. Antes de, comandante-geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Penitelli, comissário-geral, Enrique da Costa, até tem, decisão, na reforma, do membro Polícia, atosida, limanulo, recinualo, baseia, do Estatuto Penitelli, número, nenulo, recincia, barra, rio, rua, 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 artigo, atosida, rua, selena López, Agustinho da Costa, Yemen. Amém. Amém. Amém.